Olá maníacos, eu sou o animatrônico rejeitado pela Ultimate Custom Naid e venho trazendo mais um Respondendo Inscritos. Me perdoem se seu comentário não for respondido nesse vídeo, ele poderá aparecer no próximo. Então já pega a pipoca e o suco de maracujá e vamos ver essa merda. Certamente que sim. Responde, você sabia que a baby é filha dos primitrap? Sim. Os dois são bosta do mesmo saco. É, realmente. Você ama alguém? Sim. Meus pais, irmãos, primos é... Mas security, acho que ela quis dizer a alguém que você esteja apaixonado. Nesse caso, não, não tenho ninguém. É a verdade, não minto. Eu duvido você estar em Namicozen. Música Mas que cara liso. Tem como responder minha pergunta. Mas é claro, isso responde sua pergunta. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein cara. Você manja da zoeira, hein. Esse cara mais engraçado. Qual nome você pretende botar no ano que vem? Isso é confidencial. Porra, pelo amor. Se você existe, eu também existo. Sei lá, talvez nenhum de nós exista de verdade. Caralho, sem nexo. Scrap baby, você namora alguém? Porque eu estou solteiro, você quer? Sim, eu estou solteira, mas não te quero me pagando. Eu tenho azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. O que é isso? Você é um retardado. Obrigado. O que você acha da Granny? Eu acho ela legal, comparada com a minha avó. Você curte eu. Mas é claro que não. Brincadeirinha aí, o Quindicadete. Meu filho da puta. Bom galerinha, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de dar o seu like e chamar os amigos para se inscrever no meu canal. Valeu e sayonara.